O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Plural, um espaço aberto para tratar de temas atuais de grande repercussão. E o nosso assunto de hoje tem provocado medo e preocupação mundo afora. É o terrorismo. Em 2017 foram ao menos 15 ataques terroristas, que só na Europa deixaram 50 mortos e centenas de feridos. E para conversar sobre esses ataques criminosos, nós recebemos hoje aqui no estúdio o professor de História Andrew Trauman. Professor, primeiramente quero agradecer pela presença do senhor aqui. Em primeiro lugar, professor, nós temos esses ataques cada vez mais comuns, né? Hoje em dia a gente vê um atrás do outro, todo mês tem um caso novo, mas isso não é uma novidade, não é uma coisa nova. Já tem todo um histórico. Quando que a gente poderia contextualizar, colocar como os primeiros ataques terroristas que a gente tem conhecimento, professor? É difícil a gente conseguir contextualizar, porque nem as organizações internacionais têm de fato um conceito definido do que é terrorismo. Porque pode-se dizer que um ataque terrorista é um ataque levado a cabo por um grupo para causar o maior número de danos a civis e mortes, etc. E causar, por isso que você tem esse nome de terror, causar terror para impor ao Estado uma causa que esse grupo defenda. Nós já, se você for analisar a história, o Império Romano já chamou os judeus de terroristas lá na antiguidade. Com esse nome? Sim, quando eles lutavam contra o domínio romano. Então, todo grupo que está lutando contra um Estado, quando ele é desqualificado com esse Estado, ele vai ser chamado de terrorista. Dificilmente você vai ter um grupo que se autodenomine terrorista. Eles nunca são terroristas. Todo grupo vai dizer, não, nós lutamos para uma causa, nós estamos lutando para um determinado motivo e tal. E terrorista é quem está nos atacando, o Estado que está nos atacando. Porque existe também o termo terrorismo de Estado, que é pouco utilizado, pelo menos na mídia. É utilizado bastante na academia, mas não tanto na mídia, que é quando um Estado, ele usa todo o seu poder, toda a sua máquina militar contra um inimigo mais fraco. Então, nós temos também isso. Mas nós temos vários atentados. Pegando a era moderna, a gente teve, na década de 70, os atentados em Munique, na Olimpíada de 72, o sequestro de 11 atletas israelenses. Que chamam a atenção do mundo todo. E, em meados dos anos 80, um atentado de Lockerbie, que foi um avião da Panam, que explodiu no ar quando sobrevoava a Escócia. Depois descobriu que isso foi a mando do Muammar Gaddafi, que era o ditador da Líbia, que na época tinha uma série de problemas com os Estados Unidos. Depois nós tivemos os atentados de Oklahoma, nos anos 90, que a princípio achavam que eram muçulmanos, depois não eram. Era um americano, caucasiano, que fez os atentados. E temos, evidentemente, os atentados de 11 de setembro de 2001. Que aí a coisa passa para uma nova escala. Apesar de que eles nunca mais repetiram naquela proporção. Mas passa a ser um marco pela... Passa a ser um marco até porque tudo mudou depois daquilo, em termos de segurança em aeroportos, em termos de segurança no voo. Antes você, por exemplo, você ia fazer um voo para a Europa, você tinha talher normal. Agora é talher de plástico. Você não pode dar uma faca para uma pessoa dentro de um avião. Qualquer coisa passa a ser considerada uma ameaça. Hoje isso é inimaginável. Você tem uma série de restrições de coisas que não pode entrar com determinados líquidos dentro do avião, etc. Você tem que despachar, não pode levar com você e tal. Então mudou muito. O 11 de setembro é um marco tanto pelo seu... Como foi um atentado espetacular. Espetacular, eu quero dizer, no sentido de midiático, né? De as aviões batendo nas torres. Aquilo foi repetido dezenas e dezenas de vezes. Coisa de filme, né? Parece uma cena de filme. Exatamente. Então você tem um atentado daquelas proporções que realmente acabou sendo um marco. Apesar de que nunca mais foi repetido. Porque mudaram as questões de segurança. E a gente vai conversar no programa de hoje. Que estão mudando até as táticas dos terroristas. Mas realmente ele vai ser um marco nesse sentido. Nós tivemos, o senhor falou, o 11 de setembro. Ele pode ter... Ele é considerado o principal, o maior ataque, também por conta de ter sido contra os Estados Unidos? Ou seja, o país mais potente, mais poderoso. Porque você tem o ataque às duas torres gêmeas, né? Ao World Trade Center e ao Pentágono, né? Que é o centro militar dos Estados Unidos. E consta que um outro avião iria atingir a Casa Branca, né? Que ele foi derrubado pelos próprios passageiros. Conseguiram invadir a cabine e entrar em luta corporal com o terrorista. E derrubaram o avião e tudo. Então, assim, foi um atentado planejado durante muito tempo. E foi um atentado que acabou, por seus objetivos terem, em parte, sido alcançados. E acabou se tornando um marco na sua época. Foi um atentado feito pela Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda assumiu o atentado. Que foi fundada pelo Osama Bin Laden. Certo. Em seguida, ele foi severamente perseguido pelos americanos até a sua morte. E depois disso... Aliás, enquanto o Osama ainda era vivo, o, vamos dizer assim, fundador do Estado Islâmico, ou um dos criadores, já tinha contato com o Osama Bin Laden. Certo. A gente pode dizer que a origem do Estado Islâmico, então, vem dali de uma fusão. Seria uma sequência da Al-Qaeda? O que seria o Estado Islâmico, professor? O Estado Islâmico, eu vejo como um grupo bastante diferente da Al-Qaeda, na verdade. Apesar de que, sim, você tem razão, tem suas origens ali numa dissidência da Al-Qaeda dentro do Iraque. Eu vou ter que falar um pouco de história aqui, então, agora, né? Bom, em 2003, como você sabe, os Estados Unidos invadiram o Iraque e com falsas alegações de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, que acabava se descobrindo que essas armas não existiam. E uma das outras alegações que também eram falsas era a ideia de que havia laços entre Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Na verdade, nada pode ser mais longe da realidade que isso. Saddam Hussein e Osama Bin Laden se odiavam, porque o Saddam Hussein era um ditador militar laico, enquanto Osama Bin Laden era religioso. Ele tinha uma visão, são visões completamente distintas. E, na época, de fato, não existiam grupos terroristas no Iraque, até 2003. Só que, com a invasão norte-americana ao Iraque, aí, sim, realmente, abriram as fronteiras, se perderam totalmente o controle. Um país em guerra, você já não tem mais controle de quem entra e quem sai. É o caos total. E aí, sim, começou a atuar dentro do Iraque um grupo ligado à Al-Qaeda, liderado por um jordaniano chamado Abu Musab al-Zarqawi, que, na verdade, ele não se dava bem com Osama Bin Laden e resistiu muito a usar o nome Al-Qaeda no Iraque. Ele tinha um outro nome, ele não queria usar esse nome, etc. E no que é que eles diferiam? A principal discordância ideológica entre o Abu Musab al-Zarqawi e Osama Bin Laden era a chamada tese do inimigo distante. O que é isso? Que Osama Bin Laden acreditava que a Al-Qaeda havia sido criada com o objetivo de expulsar os americanos do Oriente Médio. Então, atingir os Estados Unidos no seu coração, como ocorreu nos atentados em Nova Iorque, era um dos planos para isso. Era para trazer os Estados Unidos para a guerra e derrotar os Estados Unidos e depois forçar os Estados Unidos a sair dali. Como eles haviam feito com os soviéticos no Afeganistão quase 20 anos antes. Então, qual que é a diferença? Os Al-Qaeda diziam, não, o que de bom que trouxe para nós muçulmanos no 11 de setembro? Foi horrível. Eles vieram aqui, invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, mataram milhares de pessoas, não serviu para nada. Nós temos que derrubar os governos locais e deixa os Estados Unidos para lá. Então, ele começa a atuar dentro do Iraque. Então, ele vai estrear, digamos assim, com um atentado em 2003, no qual ele vai matar o embaixador brasileiro Sérgio Vieira, que era um dos líderes da missão da ONU no Iraque. E, ao mesmo tempo, três dias depois, explode uma mesquita xiita, matando 125 pessoas. E, na época, ninguém percebeu muito bem o que isso significava, mas significava que ele queria atacar em duas frontes. A ONU, os invasores estrangeiros, a ONU barra Estados Unidos, e os xiitas, porque eles não consideram os xiitas como muçulmanos. O senhor falou da questão, do motivo, do porquê que tem esses ataques. Muitas vezes, eles estão ligados a temas religiosos. Eles estão defendendo a religião. Não deveria ser assim, né, professor? A religião deveria ser uma coisa para a gente ver somente como bem, não para ser motivo de ataques. Por que tem essa diferença tão grande, essa coisa de defender em forma de ataque, de atentados? Isso ocorre porque o Estado Islâmico segue uma ideologia que é muito mais recente do que o islamismo, na verdade. O islamismo vai surgir no século VII, ali na Península Arábica mesmo, mas a ramificação que o Estado Islâmico segue, que também a Al-Qaeda segue, chama-se o arrabismo, que surge na Arábia, onde hoje a Arábia Saudita, na época não existia Arábia Saudita ainda, mas ali naquela região, no século XVIII. Então ela foi criada por um teólogo que tinha uma interpretação muito literal, muito rígida do que é o islã e do que é o Al-Qurão, e de como você deveria vivenciar a religião. Então ele vai dizer que os muçulmanos deveriam voltar a viver a religião da maneira que era no século VII, da maneira que ele imaginava, evidentemente, porque você não tem certeza absoluta de como eram. E aí ele cria uma ideologia extremamente excludente, e não só os xiítas estão errados, ou pessoas de outras religiões estão erradas, mas mesmo dentro dos sunitas, quem não segue a linha deles está errado. Então assim, aí você vai ter o quê? Porque quando a Arábia Saudita surge, você tem a união entre o rei Saúd, que é por isso que a Arábia Saudita se chama Arábia Saudita, e esse líder, o Muhammad Ibn Abdul Wahab, quer dizer, os seguidores dele, que aí você tem um casamento entre o Estado e a religião. Então você tem, como a Arábia Saudita é um país importantíssimo para os muçulmanos, onde fica a cidade de Meca e Medina, cidades sagradas do islã, então é a ideologia que predomina ali e que vai ser exportada para o mundo inteiro. Ou seja, só o simples fato de pensar diferente ou ter uma crença diferente, já é um motivo para causar... Para ser considerado inimigo. Legal, então professor, agora nós vamos fazer um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta com mais Plural falando sobre os ataques terroristas. A gente já volta. O terrorismo é o tema de hoje aqui no Plural. Ataques de grupos rebeldes já fizeram centenas de vítimas em 2017. Isso faz com que o mundo todo fique em alerta, provocando em alguns países uma verdadeira sensação de insegurança. Para a conversa de hoje, nós recebemos a participação aqui no estúdio do professor de História das Relações Internacionais da ONU Curitiba, Andrew Trauman. Professor, nós falamos no início, no primeiro bloco ali, da questão dos motivos, daí contextualizamos também, vamos dizer assim, os ataques, e falamos do ataque de 11 de setembro, que foi o maior. Em seguida, o senhor falou, de 2003. Em 2005, nós tivemos a questão do ataque em Londres, que vitimou até um brasileiro, que era inocente, o Jean Charles Mineiro. Ele foi confundido com um terrorista que teria participado dos atentados a estações de metrô e de ônibus, acabou sendo morto. A partir daquele momento, pelo menos na minha memória, nós temos seguido os ataques na Europa. Ou seja, depois de um grande ataque nos Estados Unidos, os ataques passaram a ser voltados para a Europa. Isso faz algum sentido? Os Estados Unidos teriam se, vamos dizer assim, colocado uma defesa maior, se protegido melhor, e por isso esse teria sido um dos motivos para voltar os ataques para a Europa? O que teria motivado esses ataques, professor? Na verdade, os ataques que ocorreram em 2005, tanto na Inglaterra quanto na Espanha, eles estão ligados, na verdade, ainda à guerra do Iraque. São duas coisas distintas. O ataque de 2001 e os ataques de 2005 são ataques da Al-Qaeda. Então, o que nós estamos falando agora são os ataques do Estado Islâmico, são duas coisas diferentes. Então, naquela situação ainda era a Al-Qaeda? Era a Al-Qaeda porque a Espanha e a Inglaterra tinham enviado tropas ao Iraque. Então, qual que era o objetivo desses ataques? Fazer com que a população se voltasse contra o governo e pedisse para o governo retirar as tropas de lá. No caso da Espanha, deu certo. Entendi. No caso da Espanha, ele conseguiu mudar a opinião pública e o candidato que queria a manutenção das tropas acabou perdendo as eleições. E o Estado Islâmico, efetivamente, teria iniciado quando os ataques dele? Então, se até ali ainda era a Al-Qaeda, a partir de que ano? Porque o Estado Islâmico, na verdade, vai surgir em 2010. Só em 2010? Só em 2010 é que ele vai surgir. Ainda não se chamava Estado Islâmico e vai mudando de nome. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, se usou o nome ISIS, que é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, depois passou só a ser usado como Estado Islâmico. E hoje, cada vez mais, também está se usando o termo Daesh, que é como eles se chamam em árabe, na verdade. Só que, assim, o crescimento do Estado Islâmico, ele só vai ocorrer quando começa a guerra na Síria, em 2011. Então, toda aquela questão da primavera árabe, se deve se lembrar, os protestos na Tunísia, no Egito, na Síria. E quando começa a guerra civil na Síria, o Estado Islâmico vê, naquela guerra civil, uma oportunidade de expansão territorial. Então, porque a gente tem que lembrar que, talvez uma das grandes diferenças entre Estado Islâmico e Al-Qaeda era que o objetivo da Al-Qaeda era simplesmente expulsar os Estados Unidos de lá. Ponto. E eles usavam para isso carros-bomba e etc. Uma coisa mais destrutiva. O Estado Islâmico, ele quer criar um Estado, ele quer criar um califado, ele quer tomar território. Então, você pode... Existem, por exemplo, documentários na TV, documentário de uma TV canadense chamada Vice News, que mostra as áreas administradas pelo Estado Islâmico na Síria, algumas cidades. E aí, eles fornecem água, eles fornecem luz, eles têm o tribunal, eles cobram impostos, eles fornecem internet. Então, eles administram mesmo, eles querem ter um Estado, até porque eles precisam do apoio de certa parte da população. Então, eles têm uma ambição muito grande, eles querem reconstruir o califado. Para você ter uma ideia, o maior califado que já existiu, que foi o califado Abássida, ele foi da Espanha até a Índia. Foi um dos maiores impérios da história. Então, eles querem tomar toda aquela região ali, para impor esse tipo de islamismo, digamos assim, que eles acreditam. E para eles construírem o Estado deles, professor, eles têm um método de atuação, vamos dizer assim, de destruir monumentos, de uma certa forma tentar destruir a história relacionada àquele monumento. Isso é uma prática deles comum? Eles querem apagar a história dos outros povos, vamos dizer assim, para construir a deles? Qual que é o significado disso na realidade? É pior que isso, na verdade. É pior porque, como eu disse, isso vem da ideologia wahrabita. Os wahrabes, a ideologia que predomina na Arábia Saudita, e eles destroem até os vestígios da história islâmica. Você tem vários lugares na Arábia Saudita, que eram lugares que marcam várias trajetórias do profeta, ou de seus companheiros, ou de suas esposas, lugares, casas onde eles viveram, que foram destruídos, que fizeram banheiro público em cima. O próprio governo da Arábia Saudita, ou que fez terminal de banco, de caixa eletrônica, não existem mais vestígios disso. Por quê? Porque na crença deles, eles acham que qualquer tipo de estátua, isso é idolatria e tem que ser destruído. Qualquer tipo de ídolo, etc. e tal, isso deve ser destruído porque você vai desviar o teu pensamento de Deus para adorar aquela determinada estátua. E que você não deve se focar no passado. Isso nem no passado do islã, nem no deles. Então é uma coisa absurdamente rígida, porque você tem toda a destruição de uma história e o governo da Arábia Saudita está destruindo o próprio passado da religião. Nossa, é uma pena, né? A gente perdeu monumentos históricos, uma coisa que era para ficar aí. Sim, mas você vê que não é só contra as outras culturas, é até contra a própria. Contra a própria cultura deles. Professor, então, retomando a questão de ter saído dos Estados Unidos e ter ido para a Europa. Nós tivemos ataques recentes na Inglaterra, mas o que a gente percebe também são ataques seguidos, pelo menos em anos seguidos, à França. Por que a França é um alvo constante? Tem algum motivo específico? Teve no caso do jornal... O Xali Abdo. O Xali Abdo. Ele foi um ataque que foi por conta de uma charge contra Maomé. Uma coisa que aí eles colocaram, ah, vocês nos provocaram fazendo aquilo, foi uma forma de revidar com violência, uma violência estúpida. Mas, tirando essa questão, tem algum outro motivo que coloque, por exemplo, a França ou a Inglaterra exposta como um alvo constante desses grupos? É, no caso francês, a gente tem vários elementos. Isso já vem desde a virada da década de 90 para os anos 2000, quando começou a ser discutida e depois foi estabelecida a lei do véu. Então, em que se proibiu que as muçulmanas usassem o véu em repartições públicas, enfim, universidades, ficou uma coisa bastante complicada. Isso causou muita tensão. Vamos lembrar que a França é o país europeu que tem a maior população muçulmana. São cerca de 10% dos franceses. Tem muitos argelinos lá. Sim, argelinos, tunisianos, todos aqueles que eram ex-colônias francesas. Então, isso causou uma séria tensão ali em relação a isso. Aí você tem a questão do Xavi Abidou e aí é interessante ver a diferença do modus operandi do Estado Islâmico com a Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda provavelmente iria usar uma bomba contra o jornal. E eles, não, foram atiradores. Eles chegavam e atiraram nas pessoas e depois foram mortos pela polícia, mas eles não tinham a intenção de se explodir, de se suicidar. E a gente pode fazer uma relação que aconteceu agora na Inglaterra também. Eles estavam lá esfaqueando as pessoas, mas não é mais aquele ataque suicida, homem-bomba. É um método um pouco diferente nesse sentido de ataque. É uma coisa que parece ter mais, eles colocam essa coisa mais da interpessoalidade, de chegar, não, eu estou fazendo isso, geralmente defendendo, é por alá. Sim, mas por outro lado, eu acho que isso demonstra uma certa fraqueza do Estado Islâmico, porque eu tenho certeza que se eles pudessem fazer atentados maiores, que atingissem mais gente, eles fariam. Então, quando você vê esse atentado do tipo, pegar um caminhão e atropelar pessoas, e coisas do tipo, você percebe que a segurança deve estar muito forte nesses países e que eles não estão conseguindo mais articular para fazer atentados de grandes proporções. Eu, sinceramente, até tenho minhas dúvidas se todos esses atentados são mesmo do Estado Islâmico ou se são lobos solitários, como se costuma dizer, e que o Estado Islâmico assume para dizer que eles ainda estão fortes e que eles ainda estão combatendo e tal, porque a gente sabe que na Síria eles estão bem enfraquecidos já. E tiveram alguns últimos que eles nem chegaram a assumir, né? Exato. Foi estranho, porque geralmente eles assumem em seguida, né? Sim, sim, sim. Ou se não no mesmo dia, no dia seguinte. Sim. Desses assuntos, desses ataques recentes, foram assuntos, manchetes em vários jornais em 2017, né? E nós vamos dar uma olhadinha agora de que forma que esses sites, que esses jornais noticiaram esses atentados. Nós temos agora separado alguns destaques. Olha só. Ataque terrorista deixa sete mortos e 48 feridos em Londres. Esse aí é o primeiro destaque que a gente separou do G1. Van atropelou pedestres na London Bridge. Em seguida, pessoas foram esfaqueadas no Borrow Market, né? Que é um dos pontos ali turísticos de Londres, do centro de Londres. A polícia matou três terroristas nessa situação. Aí um outro destaque. O policial é morto em tiroteio no centro de Paris. Olha lá. O Estado Islâmico reivindica a autoria da ação. Destaque da Folha de São Paulo. Um policial foi morto e outros dois foram feridos na avenida mais conhecida de Paris por um atirador. O agressor morreu na ação. Terrorista mata ao menos quatro em ataque ao parlamento britânico. Esse é o destaque do Estadão. De 22 de março, o homem atropelou diversas pessoas pela ponte de Westminster. Como o professor tinha citado aqui, o ataque foi atropelando as pessoas e depois esfaqueou um policial na entrada da sede do legislativo. Quarenta pessoas ficaram feridas. Outro destaque do R7. Estado Islâmico assume a autoria de ataque terrorista na saída do show da cantora Ariana Grande. Ataque bem recente esse. A polícia de Manchester informou que o número de mortos na explosão do lado de fora da Manchester Arena passa dos 22 com crianças entre as vítimas. E o último destaque. A Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Iêmen e Líbia cortam vínculos com o Catar. A medida foi tomada após o país demonstrar apoio a atividades terroristas. O Catar diz que o rompimento é injustificado. Aí a gente sai da esfera da segurança, da questão de segurança, e já parte para o plano político também. O que isso representa, professor? Já é uma... Estremecendo relações políticas também, isso pode provocar situações de conflitos? Eu também acho que o que aconteceu e foi justificado. O que está acontecendo, na verdade, é que existe um grupo, um bloco econômico chamado do Conselho de Cooperação do Golfo, que estava agindo ali em conjunto para pressionar o Irã. O Donald Trump foi à Arábia Saudita há pouco tempo atrás, onde fez um negócio com o rei de 110 bilhões de dólares em armas e basicamente ele disse vocês é que têm que controlar os terroristas e pressionar o Irã. E o Catar era o único país do bloco que dizia, tinha uma postura mais ponderada, não, vamos negociar com o Irã e etc. Até porque o Catar tem ligações econômicas com o Irã. O Catar tem um grande parceiro do Irã na produção de gás, produção e comercialização de petróleo, etc. Dentro do Catar fica a Al Jazeera, que é uma das principais redes de TV do mundo, hoje a principal rede do mundo árabe, que é odiada por todos esses governos aí, porque a Al Jazeera critica de forma muito independente tanto o governo saudita quanto o governo egípcio, etc. E o que aconteceu também foi que aconteceu um atentado no Irã, logo na sequência, em que atacar, o Estado Islâmico atacou o mausoléu do Ayatollah Khomeini, que é o líder da revolução, e atacou também o parlamento iraniano. Morreram 17 pessoas aí logo na sequência, o que eu vejo como uma provocação ao Irã nesse caso. Então, assim, tem toda aquela questão da Síria, que o Irã está apoiando o Bashar al-Assad, a Alábia Saudita está apoiando o Estado Islâmico e etc. E você tem um outro confronto aqui, meio, por enquanto, meio de pressões econômicas, mas que pode progredir para alguma outra coisa. Professor, infelizmente, o nosso tempo corre, passa muito rápido e já estamos chegando ao final do programa. Mas antes, uma resposta bem curtinha, só para a gente poder ficar tranquilo ou não. O Brasil, ele está livre desses ataques terroristas? Nós tivemos aí nas Olimpíadas a questão de possíveis ataques terroristas, de possíveis terroristas sendo impedidos já, antes mesmo de chegarem ao Brasil, ou alguns que já estavam aqui. E já a polícia conseguiu fazer um trabalho de rastreamento. Mas, de uma forma geral, o Brasil corre riscos? Não, não, eu não acredito. Eu tive uma certa preocupação, sim, na época das Olimpíadas, porque as Olimpíadas, independente de serem no Brasil, onde quer que sejam, sempre são um alvo devido à visibilidade que tem. O terrorista, ele quer visibilidade, né? Ele quer que todo mundo saiba que ele está fazendo aquele atentado. Mas, depois que passaram as Olimpíadas, eu acho que a gente teve muita sorte. Agora, não vejo isso acontecendo aqui no Brasil, não. Legal, professor. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no Plural de hoje. Obrigado, é isso. Muito enriquecedor a participação do professor com toda essa... Foi realmente uma aula de história aqui que nós tivemos hoje. Agradeço mesmo. E também agradeço a participação, a companhia de você e do outro lado da telinha. Até o próximo programa. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho